Oi gente, aqui é a E-Bistro, muito bem-vindos a mais um vídeo bom, galera! Esse vídeo aqui é o que? Eu vou mostrar as cartinhas que chegaram esse mês na minha caixa postal. Se você quiser me enviar uma cartinha, um presente que nem esse daqui, você pode me enviar no endereço que vai estar na descrição, tranquilo? Então é isso aí, galera. Provavelmente eu vou fazer todo mês um vídeo desse mostrando as cartinhas, então podem me enviar que vai chegar com certeza, beleza? Pô, vou começar com a caixinha, porque caixinha é caixinha, né velho? Caixinha é o fluxo, vamos lá. Deixa eu ver de quem mandou. Foi mandado pelo Matheus, eu não consigo entender qual que é o sobrenome, mas é isso. E ele é de São Paulo também, ele é de São Paulo. Olha o que eu ganhei, galera. Temos aqui um potinho, tô personalizado com o meu nome, Bibi, olha só. Temos umas cartinhas do Ben 10, cartinhas do Paul, um colar, olha que da hora o colar. Ô cara, que da hora! Isso daqui é pra colocar no lápis? Acho que é pra colocar no lápis, galera, ó. Olha que da hora, velho. E eu também ganhei um Google, olha só. Tem uma pulseirinha também. Ele também fez dois origamis. E aqui nós temos o quê? Uma cartinha, uma cartona no caso, né? Uma cartona, velho. Ah, pela carta eu consigo ver. É Matheus Marques Gomes. É nóis, Matheus. Caraca, galera, olha só que da hora. Temos aqui um Pokémon. Chama Master Ball. Olha aqui que da hora. Outro desenho que vocês não conseguem ver porque tá a luz aqui. Também tem uma cartinha aqui. Muito obrigada, Matheus. Um Pikachu! Vocês não vão conseguir ver os desenhos, galera. Mas muito obrigada, Matheus. É nóis. Eu tenho um armário aqui em casa, galera, que eu guardo todas as cartinhas que vocês mandarem. Nem que seja um pedacinho de papel, eu já guardo porque eu não consigo jogar fora. Então eu consigo. Muito obrigada, galera. Ah, galera, olha só. Tem umas cartinhas que eu ganhei da galera que é lá do meu colégio, cara. Que é a galera que é lá do meu colégio. Olha só, não dá pra ver direito, mas tá escrito Bibi. Aqui também tem os itens que ele tem lá no Minecraft Survival dele. E é isso aí. Rainha do YouTube, Bibi. O episódio O Cubo Tá Me Encarando foi o mais legal. Essa cartinha que foi mandada pela João Gabriel. Esse desenho aqui não tem nome, mas é nóis. Um outro menininho fez o símbolo do YouTube, era só. Também tem essa cartinha aqui que tá escrito Bibi, é demais. Aqui também tá escrito Bibi, é demais. Hashtag ADR. Aqui tem outra cartinha que quem me deu foi o Theo. O Theo e mais dois menininhos lá do meu colégio compraram os bonecos. Então, cara, se você não sabe o que é o boneco, vou deixar o link da loja na descrição. Você pode ver o boneco, tranquilo? E acabaram as cartinhas da galera lá do colégio. Mas, três menininhos me deram miniaturas de Minecraft, cara. Olha, esse daqui é o morcego. O slime, olha que fofinho o slime, cara. E esse daqui é o Steve, galera. Sério, vocês são feras, muito obrigada mesmo. Essa cartinha aqui foi enviada pela Elisa Vitória, que mora no Rio Grande do Sul. E aqui ela fez um desenho que fala, bonita mítica do Sky Wars, engraçada, inteligente, cantora, querida Bibi. Acho que viu um leão marinho, aí tá o desenho do Gag. Bibi te adoro ouvir cantar, assisto todos os seus vídeos, você é a melhor youtuber do mundo. Rumo aos 300 mil. Olha só que fera, galera, sério, muito obrigada, Elisa, é nóis. E nós também temos a cartinha enviada pela Ana Luísa. Pela Ana Luísa, sim, oi Ana Luísa, tudo bom? Olha só, galera, a Ana Luísa me mandou essa cartinha e esse desenho. Eu tenho que colocar a lâmpada pra lá, senão eu não consigo mostrar. Olha só que da hora. Aí aqui tá escrito Bibi. E ela fez, cara, olha isso daqui, galera, que da hora que ficou. Mano, Ana Luísa, você é fera, cara. Eu não conseguiria fazer um desenho desse, sério. Eu sou muito ruim em desenho. Mas é isso, galera, essas foram as cartinhas. Queria agradecer novamente a todo mundo que mandou. É nóis. E é isso, espero que vocês tenham gostado esse vídeo. Se você gostou, dê sua like pra vocês e se inscreve no canal, que é muito importante. Um beijão pra vocês e... Falou!